Joguei uma pra baixo, acelerei, tô correndo da minha ex E hoje eu não quero saber mais dessa vida Fui percar de tempo e disse eu sei, só que agora dessa vez Tô solteiro e tô amando a putaria Lembra aquela mina que sempre botava pilha e tentou me jogar de bola Pra gente terminar Tá me procurando, doida pra sentar na pica Só de ruim eu vou pegar, vou tacar e abandonar Toma, 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 sabequinha Toma, 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 hoje tu vai tomar Toma, 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 sabequinha Só de ruim eu vou pegar, vou tacar e abandonar Toma, 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 sabequinha Toma, 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 hoje tu vai tomar Toma, 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 sabequinha Só de ruim eu vou pegar, vou tacar e abandonar Toma, 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 toma essa bequinha Toma, 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 hoje tu vai tomar Toma, 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 toma essa bequinha Só de ruim eu vou pegar, vou tacar e abandonar Joguei uma pra baixo, acelerei Tô correndo da minha ex E hoje eu não quero saber mais dessa vida Foi perca de tempo e disse eu sei Só que agora dessa vez Tô solteiro e tô amando a putaria Lembra aquela mina que sempre botava pilha E tentou me jogar de bola pra gente terminar Tá me procurando doida pra sentar na pica Só de ruim eu vou pegar, vou tacar e abandonar Toma, 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 toma essa bequinha Toma, 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 hoje tu vai tomar Toma, 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 toma essa bequinha Só de ruim eu vou pegar, vou tacar e abandonar Toma, 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 toma essa bequinha Toma, 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 hoje tu vai tomar Toma, 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 toma essa bequinha Só de ruim eu vou pegar, vou tacar e abandonar Toma, 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 toma essa bequinha Toma, 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 hoje tu vai tomar Toma, 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 toma essa bequinha Só de ruim eu vou pegar, vou tacar e abandonar Tchau.